Mais um compositor, acuso o Gustavo Lima de plágio, dessa vez a música Saudade Sua, a música lançada em 2020. Eu vou explicar tudo isso pra vocês, porque essa história tá um pouquinho mal contada aí, né? Roda a vinheta. A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Mirbento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, já vai deixar o dedo no like, custará, deixa o like aí, vamos atingir 3 mil likes, isso é muito importante pro nosso canal. Comenta bastante também o que você achou sobre essa notícia, se inscreve no canal se você não for inscrito. Ultimamente a gente tá trazendo muito conteúdo massa, de curiosidade pra vocês, que vocês ainda não se acostumaram aqui no canal, mas a gente vai continuar trazendo, porque a gente acredita muito e a gente gosta muito desse tipo de conteúdo pra vocês. A gente vai começar a falar, fazer histórias, né, escritórios, histórias de artistas, compositores e tudo mais, entre outros conteúdos, já que a gente tá contratando roteiristas aqui pro canal. Então acompanha lá os vídeos de curiosidade que a gente tá começando a fazer, tá lá no canal ou aqui no card, você pode ir lá assistir esses vídeos, estão massa. Bom, turma, o Gustavo Lima lançou a música Saudade Sua em maio de 2020, ela já contabiliza mais de 120 milhões de acessos, ela que é dos compositores Tamara Castro, Edson Garcia, Felipe Marins, Paulinha Copete e Luciano Lima. Luciano Lima aí, que é o irmão do Gustavo. Dessa lista aqui são pessoas que têm uma qualidade absurda de composição, que não precisa copiar, plagiar ninguém, né, mas eu vou explicar toda a história pra vocês conferirem. Bom, turma, o compositor Fabinho Basílio, ele que é de Minas Gerais, entrou com um processo aí, foi protocolado esta semana na nona vara civil de Uberlândia, e o Fabinho tá pedindo nada mais, nada menos que 80 milhões na justiça por causa desta música. Ah, no final do vídeo eu vou mostrar a música que ele diz que os compositores, o Gustavo Lima, plagiou 55 milhões de reais por danos materiais e 25 milhões por danos morais. Os advogados do compositor explica que tá movendo uma ação civil, né, mas também vai pedir pra polícia de Goiás investigar uma organização especializada em plágio. Essa é nova, hein, nunca tinha visto isso. Bom, palavras do Fabinho Basílio para o jornal O Dia. Se liga na história. Eu fiz uma música, entreguei para o Gustavo Lima, e ele tem uma equipe de compositores de muita estratégia, que acabaram catando a canção e manipulando. Isso foi em 2018. Ele não falou nada, e eu acabei esquecendo da história. Um tempo depois, ele mesmo me ligou perguntando se eu queria vender a música. Me ofereceu primeiro 100 mil reais na composição. E eu disse pra ele esperar um pouco, porque eu tinha oferecido para outras pessoas. Peraí, antes de continuar. Gustavo Lima te oferece 100 mil reais pra você gravar uma música e você fala pra ele esperar um pouquinho? Pouco estranho, né? Ainda mais pra um compositor que nunca gravou composição nenhuma com o primeiro escalão, o segundo escalão, o terceiro escalão, enfim. Ele me ofereceu depois 200 mil reais na composição, mas pedi só mais um tempinho. Pô, Gustavo te oferece 200 mil numa música, tem que falar pra ele esperar, cara? Enfim, continuando. No dia 14 de maio, então isso foi em 2018, no dia 14 de maio de 2020, ele lançou a música. Ele fez o plágio e registrou no nome do irmão dele, o Luciano, e de mais três pessoas dos compositores aí que eu falei. Segundo ele, o compositor conhece o Gustavo Lima desde o lançamento do primeiro CD do Sertanejo, O Inventor dos Amores, em 2010. Ele conta que está na estrada entregando músicas há 22 anos para cantores como Jorge Matheus, Marcos Bellucci, Titãos em Chororó, Ropanola, René Guzolimões, entre outros artistas. E sempre encontrou o Gustavo em shows e festivais sertanejos. Fábio afirma que, além de ter a composição registrada, ainda possui provas que comprovam algumas alterações em Saudades Sul, todas anexadas ao processo. Ele canta, palavras do Fabinho, ele canta a música de ré. E para ele ficar na ideia, o que ele fez foi manipular a letra, mudar algumas palavras e ficou como a minha música ao contrário. Então, pegou a música dele e fez ao contrário. Para não parecer um plágio, mas quem entende de composição, percebe, garantiu o Fabinho. Agora eu vou falar sobre, ele é um chefe de organização de plágio, né? A gente move a ação por entender que ele é o responsável pelo plágio da música Saudade Sua. Esse cantor é o chefe de uma organização especializada em plágio, no qual ele é o cabeça e tem os seus comparsas que pegam obras de autores que lutam diariamente, pegam as músicas, transformam e colocam em nome de terceiros. Disse o advogado do Fabinho, o advogado Edson Feliciano. O advogado compositor explica que inicialmente está movendo ação cível, mas também impedirá a polícia de Goiás para investigar essa organização especializada em plágio. E aí o Fabinho fala sobre a panela dos compositores. Ele fala que existe uma panela de compositores no mercado sertanejo. Fabinho Freitas, Fábio Freitas que é o nome dele, né? Que é o Fabinho Basílio. Diz que há mais de 20 anos oferece suas canções para diversos artistas, mas enfrenta dificuldades de entrar no meio. A música sertaneja é uma panela. A dificuldade é você entrar ali. Se você não tiver o padrinho, é difícil. Sou uma pessoa pobre, não tenho dinheiro, fico na porta dos hotéis. As pessoas não te dão muita atenção pela roupa que você veste. Tenho a sabedoria de Deus, que Deus dá o sonho. Mas por falta financeira de não ter condições nem para comprar um chinelo, as pessoas não te dão muita credibilidade. Pô, você não tem dinheiro para comprar um chinelo. Você recusou R$100 mil, depois R$200 mil na proposta do Gustavo Lima. Está um pouco estranho, né? Quem sou eu para dizer, quem vai julgar o caso aí é o juiz. Mas a minha opinião está sem pele e em cabeça. Beleza, é difícil entrar no mercado da composição, sim. Porque tem muita gente boa, tem muito compositor bom. Lógico que tem compositor bom, que não é gravado por eles grandes artistas. Mas você vê aí, principalmente no nosso podcast, a gente entrevistou aí diversos compositores. E esses compositores que estão no ápice, eles passaram mais de 10 anos, 15 anos tentando chegar no patamar que eles estão hoje. E essa música não mostra, não aparece nenhuma matéria aí do dia, nem do Splash que a gente pegou aqui para trazer para vocês. Não mostra a música original. Porém, no texto do dia, mostra que a música foi intitulada originalmente como Fundo do Poço. Fazendo uma pesquisa rápida no YouTube, a gente acha Fabinho Basílio, Fundo do Poço. Você pesquisando, aparece um vídeo dele de 4 meses atrás, né? Onde o título está como Fabinho Basílio e na descrição, no fundo do poço eu busco uma saída. Eu vou colocar essa música aqui para vocês conferirem e para vocês deixarem a opinião de vocês. Eu acho que é, eu não tenho certeza, mas acredito que seja esta música que ele diz que é o plágio da música Saudade Sua. Confere aí. Como é que pode ter um coração perdido, afundado na ilusão? Depois de me trair, eu ainda sonho contigo. Como é que eu ainda posso te amar, se eu fui no inferno ao ver você alguém beijar? Você acabou comigo, pensamentos que tirassem o meu coração. Você saiu de mim, não foi porque eu quis brigas e ilusões. Será, meu Deus, será, meu Deus, que eu nunca vou ser feliz. E hoje eu tento refazer a minha vida. E aí, turma, o que vocês acharam sobre essa história? Deixa o dedo no like, se inscreve no canal aí, comenta bastante a opinião de vocês. E continua acompanhando o nosso conteúdo aí, que a gente agora está trazendo, além das notícias, vídeos de curiosidades para vocês curtirem aí. Então fica ligado nos vídeos novos e nos últimos vídeos que a gente postou. Beleza? Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau. Obrigado, aperta no botãozinho vermelho. Boop!